Onde que é, amor? Chegando? Está até aqui, amor. Por aqui? Eu não lembro. Vamos ver se ela está aí, né? Oi, gente. Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Bom, não sei se vocês estão reconhecendo esse lugar aqui. Aqui é a subidinha da chácara, onde a gente viu a cobra, lembra? Falei para o Eduardo, vamos parar aqui e dar uma olhada, que eu preciso monitorar essa cobra, né? Que eu tenho medo dela subir para lá, porque se ela subir lá, ela vai comer o Alfredo, viu, gente? Porque cobra come sapo, viu? Então, a gente está de olho aqui. Eu parei para ver se eu achar ela. Se eu achar ela, eu vou mostrar para vocês. Vou virar a câmera aqui. Olha, o Eduardo está examinando aqui um buraco. O que você achou aí, amor? Se tiver, está lá para dentro. Hã? Está lá para dentro. Por quê? Tem um buraco aqui? É, tem vários, né? Acorda! Tentei assustar ele? Amor, o bicho é esperto. Cadê, amor? Olha, gente, que buracão que tem ali. Está estranho mesmo, viu, amor? Deixa eu aproximar aqui. A gente viu ela por aqui. Mas eu não lembro se era esse buraco. Será que é esse, amor? Não lembro. E aqui, gente, ó, é uma árvore bem grande, bem velha. Só que eu tenho medo também. Vai que ela está em cima da árvore, né? Mas não estou vendo ela não, gente. Mas imagina, ali dá para morar, ó. Morada de cobra. Ah, Eduardo, para! Usando o galho aqui, ó. A gente nunca mais viu ela, viu, gente? Não sei o que aconteceu, porque cobra também anda, né? Anda, que fala? Cobra desliza, né? Então, não sei para onde que ela foi, não. Mas não está aqui, não, ó. Acho que o Alfredo está salvo. Vou ver se eu acho o Alfredo hoje para mostrar para vocês. Vocês estão perguntando dele, né? Aquele dia eu achei ele, mas eu já tinha terminado a gravação. Ele estava atrás da minha barraca, gente. Mas hoje eu vou ver se eu acho ele para mostrar para vocês. Gente, chegamos aqui no recanto. Está um solão quente, um solão. É bom que dá para dar banho nas cachorras, se bem que eu não vi elas até agora. E o Eduardo está esvaziando o lago ali, ó. Para a gente limpar ele certinho, pôr a plaquinha para funcionar. E vou mostrar para vocês todos os biquinhos, tá? Ela veio com cinco bico. Então, vou mostrar todos para vocês. Ó, para quem estava perguntando do Alfredo, adivinha? Olha aqui. Deixa eu aproximar a câmera. O Eduardo vai tirar. Olha isso, gente. O Alfredão. Hã? Ai, meu Deus. Que medo dele. Olha uma aranha lá, ó. Corre, Alfredo. Pegue aquela aranha. Como que ele come todos os bichinhos, né? Ai, gente. Não tenho medo dele, tá? Ó, está nervoso. Gente, mas está tão calor, mas tão calor. O ponto de dar um troço, né, gente? Ó. Estou suando, ó. Vou mostrar para vocês. Se vocês conseguem ver. Suando, suando. O Eduardo já começou a lavar aqui. Eu estava aqui mexendo no editor de vídeo e estava dando um probleminha, gente. Ó. Sapinha está ali. O Eduardo já está aqui, tá ali, ó. Né, lida? Ah, vou aproveitar e mostrar para vocês como ficou a parede aqui. Ó, gente. Ele terminou, pedreiro. Olha que lindo que ficou. Ficou bem certinho, ó. O lado de lá ficou melhor ainda. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ficou um acabamento bem legal. Lá em cima da janelinha, ó. Deixa eu tentar aproximar. Ó, gente. E ali, ó. Ele vedou bem os cantinhos. Esse lado ficou bem melhor que o lado de lá, ó. Ó. Perfeito, gente. Ficou muito bom, viu? Agora a gente vai lavar aqui. Esperar as cachorras aparecerem para dar um banho nelas também. Aí a Carminha está ali, ó. Está na metade. Hã? Está bom para tomar banho de mangueira. Tomar banho de mangueira? É, de mangueira. É mangueira, não é borrada. Eu não tô falando pra mim aqui. Por que você fala de borrada? É mangueira. Eu conheço como mangueira também. Estou bem bonita, gente. E aqui, ó. Está aqui ainda, galera. Olha, eu vou jogar água nele. Ó. Deixa eu jogar água nele, ver se ele sai. Estou com medo de dormir com a gente, amor. Não precisa jogar água nele. Faz isso. Faz mal. Quem sabe ele vai para fora, né? Vamos ver. Não quero jogar nele. Estou com dó dele, hein? Ai, meu Deus. Vai, meu filho. E agora, gente? Como que a gente vai tocar esse sapo? Vamos jogar para cá, tadinho. Ele fecha o olhinho, ó. Vamos tirar ele com cuidado, né? É, filho. Valeu. Ficou bom, hein? Ficou jóia. Olha o sapo voltando, Eduardo. Então, beleza. Beleza. Ó, gente. Eduardo conseguiu empurrar ele com a vassoura. Ih, que é bom que estava sem o burro que ele deu. Vai, depois você volta. Vai, vai. Isso, vai. Passa seu rumo. Quer voltar, gente? Estou com medo, gente? Porque tem uma história que a minha mãe conta. Assustadora. Cadê? Ele aqui, ó. Vou falar para você. As bonitas chegando, ó. Olha só. Eita, noiva. Ai, meu Deus. Ai, meu short branco, menina. Deixa eu correr delas aqui, gente. Olha aqui, meu shortinho. Quem mandou eu vim de short branco, né? Bom, deixa eu contar a história do sapo, que eu ia contar que elas apareceram. Minha mãe fala que os antigos falam que o sapo, se você judiar dele, ele volta e gruda na boca do teu estômago. Nós não estamos judiando. A gente pegou, ele empurrou com a vassoura. Mas vai que ele não gosta, né, amor? Ah, é. Olha, fica assim, camisa. Vai ajudar na boca do estômago. Se vier no meu estômago, olha, pego do Eduardo. Foi ele que empurrou e vassou. Gente, vamos começar a dar banho na Catarina, ó. Ela está quietinha por enquanto, né? Vamos ver, né? Você está segura a borrachinha que vai pegando ela? Vai. Cuidado com a cabestinha. Vai com a minha chapa. A chapa vai chapa. A chapa. É suja, né, amor? Ninguém dá banho nela, gente. Elas ficam se coçando, sabe? O Pedro Arnão, vamos dar banho nela e deixá-la limpinha. Para quem está chegando agora no vídeo, gente, essas cachorras não são nossas. Elas são os vizinhos aqui da frente, ó. Só que desde que a gente está aqui, elas ficam aqui. Elas ficam aqui o final de semana inteiro com a gente e depois acho que elas vão embora. Se tiver alguém aqui na chácara, elas ficam. E elas não ficam só aqui, não. Fica lá para cima também. Todo mundo trata, todo mundo está ajudando a cuidar. Só que acho que banho... Eu não sei se alguém deu banho aí para cima. Mas eu falei para o Eduardo, vamos comprar um champuzinho e vamos dar. Porque elas ficam se coçando demais. E hoje está bem quente, está bem calor. Então está um dia propício para isso. E aí, minha filha, está gostando do banho? E ela fica quietinha, gente, ó. Vem a barriguinha. Ela fica cheia de carrafato. Porque eu tiro todos os carrafatos dela também. Esse champuz é bom porque é contra a fuga e carrafato, sarna. Deixa eu tirar o carrafato aqui. Pode chaguar? Pode. Agora vamos chaguar. A gente só não lavou da cabeça para cima por causa do ouvido, né? Agora só passou uma mãozinha, né, amor? Aqui, ó. Ai, gente, eu gosto de tomar banho. Eu sou muito celosa. Tá, é essa, muito celosa. Hã? Vira agora, amor. Eu estou correndo água. Nossa senhora! Risar agora para ela não deitar na areia, né? Ai. Hã? Ai. Isso. Quer ver? Nossa! Gostou do banhinho? Gostou do banho? Quer mais banhinho? Vamos ver onde ela vai. Ah, ela volta! Ó, gente, se mandou. Não quer mais banho? Está gostoso o banho. Vem! Hã? Agora tem que achar... A jurema. A jurema. Bom, agora vai se alimentar. E nós não encontramos a jurema, né, amor? Estamos esperando ela, né? Uma beia. Sumiu daqui a jurema. A gente vai dar uma pausa aqui para a gente comer. Eu trouxe um pãozinho ali, trouxe presunto e queijo. Por quê? A gente saiu atrasado lá de Bauru. A gente não conseguiu sair cedo. Eu falei, até chegar lá fazer comida, né? A gente trouxe pão. A jurema se mandou, mas a gente vai deixar a borracha tudo aqui, ó. Enquanto isso, para ver se ela aparece. Só que o tempo já está querendo mudar. Estou com medo de chover e ela não vim, né? Para poder tomar banho. E eu quero mostrar também a fonte ali para vocês. Mas não sei não, gente. Vamos rezar para não chover, viu? Ó, gente, trouxe presunto, queijo, pão. Está caído aqui atrás. Está caído, amor? A gente não estava achando detergente. Lavamos bem a mão, tá? Lavamos com sabão, que eu não tinha achado detergente. Agora a gente vai almoçar. Tchau. 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 sozinhos. Apesar que o Bira chegou também, né? Mas quando a gente tá sozinha aqui é ruim, a gente costuma, né? É uma comunidade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá. Vocês lembram que eu plantei a grama aqui? Então, gente, nasceu o grama, nasceu o mato. Porém, passou um trator aqui, afundou tudo, gente. Mas eu acredito que a enxurrada não tá descendo aqui, não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá bem verdinho, ó. Tem braquiara, mas a gente gostou, porque a grama segura, né? Segura toda a enxurrada, ó. Mas aqui o trator passou, ó. Ele afundou. Então, abriu essa vala aqui no meio, ó. O Eduardo até andou jogando os entulhos aqui tudo, mas não sei. Mas eu acho que não tá descendo água, não. Preciso ver agora com a chuva, porque a gente não consegue pegar uma chuvona aqui, sabe? Ainda não pegamos ainda uma chuvona mesmo. Mas, ó, esses aqui, acho que é o capimombaça, ó. Que eu plantei. Ó. Só que tá tudo comido as pontas, ó. Eu não sei que bicho que veio aqui comer. Aí tem esse aqui também, ó. Não sei qual que é o mombaça, não. Aí tem a graminha que eu semeei, ó. Ficou pouco, viu? A graminha nasceu pouco. Deixa eu mostrar um tucho aqui pra vocês. Ó. Esse aqui é, ó. Grama Mato Grosso, ó. E pega bem, viu, gente, ó. Só que eu joguei todas as minhas sementes aqui, né, resultado. Perdi tudo, porque choveu também e levou embora assim que eu plantei. Ó. Tá vendo, ó. Essa carreirinha. Mas já melhorou. Falei pro Eduardo só roçar aqui agora, não capinar nada, só roçar mesmo pra poder segurar a enxurrada, né? As bonitas, ó. Elas adoram andar aqui no eucalipto, ó. E aqui que a cobrona deve tá, viu? E vocês tão fazendo, né? Ó. Barulhas Maritaca. Pra lá, gente. Lá naquela descida lá tem uma mata. Aqui tem uma matinha pequena também. Mas é o lugar que eu não consigo ir. E aqui é a subidinha das chácaras, ó. Ai, gente, tô morrendo de rir aqui, porque o Eduardo tá roçando, liberando a cerca. Pelo amor de Deus. E ele no relógio agora é 2h49. Eu achei que já era 6 horas da tarde. Falei, ah, tô louco pra parar, tomar um banho, descansar. Armar a barraca pra deitar. 2h49. Ela falou assim pra mim, tem muito trabalho ainda pela frente. Pelo amor de Deus, hein, Carminha? Você quebra eu, hein, desse jeito, viu? Ai, meu Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O Eduardo come com limão, ó. Até guardei essa metadinha aqui pra ele, ó. Que ele ainda não terminou lá, não. E aí, gente, que delícia que fica isso aqui, né? E é uma fruta maravilhosa, né, gente? Provar que isso tá bom. Hum, uma delícia, ó. Muito bom. Então, eu tava lá na linha arrancando os matos, gente. Tem mato, hein? Meu Deus. Amanhã... Amanhã não, no próximo vídeo, né? Eu vou gravar pra vocês. Vocês pediram pra ver a melancia, a abóbora, né? A melancia, gente, teve umas que estragou. Eu acho que foi falta de chuva. Porque agora que começou a chover, né? Mas antes tava muito seco. Mas a gente já tem berinjela, tem algumas abobrinhas. Amanhã eu vou mostrar pra vocês. Aí, no caso, acho que vai ficar com o próximo vídeo, né? Gente do céu, esse homem não para mais de roçar. Já chamei ele. Falei, vai chover. A chuva tá só que é ameaça, viu? O Alfredo tá ali, gente, ó. Eu coloquei essas tábuas pra ver se ele não entra, ó. Tô com medo dele. Mostrar ele pra vocês. Ele tá voltando, ó. Ele tava lá pra cima aqui, ó. O Eduardo tocou, ele foi pra lá. E agora ele já tá aqui, ó. Ele tá voltando, gente do céu. Então, parou por hoje, né? Oi? Parou por hoje, né? Já parou, né? Vou ver se já é seis horas. Vou ver se é seis horas, a hora de ir embora, picar o ponto. E ir embora pra casa. Tá difícil, hein? Hã? Vou olhar no relógio, se for seis horas. Se for seis horas, você tá dispensado, viu? Ai, gente, tá tão fresquinho agora. Tá uma delícia, gente. Solzinho entrou, deu uma boa refrescada. Porém, gente, não deu tempo de eu mostrar pra vocês a plaquinha solar. Porque eu terminei de dar banho nas cachorras, o sol já entrou. Não consegui gravar pra vocês. Queria mostrar a plaquinha, tem cinco biquinhos. Queria mostrar cada uma de um jeito certinho, mas não consegui. Então, num próximo vídeo, eu tento gravar pra vocês. Se tiver um solzinho, aí eu mostro tudo no próximo vídeo, tá? E quero mostrar também as abóboras que a gente tem, a melancia. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Então, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal. Me siga também no Instagram, que eu tô sempre lá no Instagram em tempo real. Então, me siga por lá. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!